Música 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 Mas que não aconteceu, eu não consigo ter o fim do passe. Nós estamos vivendo minivanca. Aqui tem uma riqueza, é uma leste aqui. Então, a leste é uma leste, uma grande montanha. Eu vou fazer as boas e as lomas. É uma cidade que eu vejo. Este é o meu marco. Minivanga. Aqui é o marco. Aqui está o marco. Aqui está o marco. Aqui está o marco. Mão, das montanhas. Mão, isso é o marco. O que é isso? E aí? E aí? Eu estou fazendo um lugar para mim. Eu estou fazendo um lugar para mim. Eu não sei que a gente está fazendo um lugar para mim. Mas nós estamos fazendo um lugar para mim. Um lugar para mim. Um lugar para mim. Agora aqui está o nosso lugar. Um lugar para mim. Um lugar para mim. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós fizemos a foto. É uma outra experiência. Aqui está uma experiência. Não há nada. Vocês estão indo para onde? Aqui está a foto. Agora, estamos aqui. Vamos lá. Vamos ter um bairro que está aqui no entrando no bairro. Vamos lá no entrando no bairro. Vamos ver com os botões. O que é o que está fazendo é o bairro. O que é? Nós vamos ver todos os bairro. Vamos ver o bairro que está aqui no bairro. Este carro aqui está aqui não. Este carro é uma gandola. Aqui muitos dias, aí dentro da minhaнюja e andando. Zomeney. Olha o meu caminho. A gente lá ainda por isso. Andando para lá, nos TheornaBRÃO. A vidalim. localmente. A gente clica no ornada da barra. Tickets vamos lá Tickets vamos lá Vamos lá Vamos para a QNV Dani está esperando Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, gente, nós somos Dani. Dani vai lá. Ele vai me fazer isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os países de prazo, os lindos sonidos são quase que o marimau Vamos lá! Vamos botar um pouco. Todos os filmos mais pertinho. Vamos lá no caminho para o montar. Vamos ao passo para os jogadores daquenses. Isso é simples. Muito bem. Não há muito tempo, não há muito tempo. É muito bom. Se inscreva no canal e ative o sininho. E se você quiser ir ao próximo. Se inscreva no canal para você. É um desenho de animais Tem ali que tem um Bigotor Tem uma das cinema de arte Tem um redor com vários Embaixador, o raios E é um redor? Seja o de um grande A gente tem weakenado E o que quanto fazemos Aqui está o Pse Aqui tem o Deus Aqui tá a gente Viva as Mata Deseado Vimos Glaciers Aqui tem um Oterno Color Ode Oterno Boa noite. 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 Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.